Olá meus amigos, muito bom dia! Bem-vindo ao nosso canal Leonardo Santos aqui em mais um vídeo para vocês galera E hoje está chovendo, o pedreiro não está na obra, mas hoje tem coisa especial no canal Hoje não vai ter desculpa para você começar a sua obra e se você já começou ou já investe em kitnet Tem novidade para você também, vamos acompanhar a obra? Então solta a vinheta e bora para o vídeo galera! Olá meus amigos, muito bom dia! Bem-vindo aqui ao canal Leonardo Santos Pessoal hoje aqui chovendo, dois dias já chovendo aqui a obra parada, dois dias chovendo direto Graças a Deus pessoal, estava precisando de chuva aí e galera, comprei um tijolo, está vendo? Para poder terminar aquele murinho lá de cima e fazer aquela escada né? A gente tijola tudo a escada, ali atrás também vai precisar de um tijolinho Pessoal olha só, comprei um mileiro né? Paguei 1150 se eu não me engano mileiro, olha lá, de 30 cm por 9 né? Nesse caso galera, como você for comprar tijolo, comprar areia ou coisa do tipo eu quando eu comprei pra poder fazer começar a obra, eu comprei o caminhão fechado caminhão fechado você consegue aí um preço mais em conta, devido ao frete agora quando você compra assim que a gente chama picado, de mil em mil, você paga mais caro, paga mais caro mesma coisa da areia galera, olha, comprei aqui um caminhão de areia pra rebocar vou rebocar a areia, veio fininha a areia veio boa mesmo caminhão de 15 metros eu lembro que eu paguei 980 num caminhão de areia fina 15 metros aí, e logo na semana seguinte ele foi pra mil e cem reais, eu já deixei pago, tá vendo agora pedi pra bater aí de repente tem muita gente falando, eu nada, você vai rebocar do tradicional com areia porque não vai botar gesso, vou deixar um vídeo aí, tem um vídeo aí no canal explicando porque que eu vou usar o método tradicional e não gesso, né, aqui na minha região, é isso galera, a areia já tá aqui, vai enchendo, tá vendo o quintal, aqui na parte da frente aqui do estacionamento ainda bem que eu tenho espaço pra guardar material, mas de repente você não tem espaço no seu terreno, aí tem que comprar um metro, dois metros, né, como eu comprei aqui tá vendo, três metros aqui de brita se eu não me engano eu pagou 120 ou 130 um metro, é a mesma coisa, se você comprar um caminhão cheio, você vai pagar menos, quando eu comecei a minha obra eu comprei 15 metros de brita paguei bem menos, saiu a 110 reais, agora tá saindo a 130, porque eu vou precisar pra fazer o contrapiso aqui de baixo tá vendo galera, vou precisar dela pra bater o contrapiso por isso que eu comprei aqui essa brita aqui, ó, tava indo sobrou, sobrou não, né na verdade eu vou ter que utilizar aqui nesses blocos aqui de 10 ali nesse murinho ali vou colocar mais uma carreira ali atrás ali e é isso meus amigos a galera aqui, ó, as madeiras já foram vendidas quase tudo, né, já foram vendidas graças a Deus quase tudo chovendo, galera, tem coisas que não dá pra você controlar, sabe por exemplo, o tempo você não tem como controlar o tempo minha obra tá parada aqui dois dias essa semana, aí a obra não adianta muito por quê? Tá chovendo, como é que o pedreiro vai trabalhar chovendo e reboco por fora, ele teve que ir, entendeu então complica, tem coisa que você tem como você controlar por exemplo, você não pode deixar faltar material não pode deixar aí faltar o dinheiro do pedreiro no final de semana ou você paga por quinzena ou por mês, eu não sei como é que você combinou com o seu pedreiro tem coisas que dá pra você controlar mas tem coisas que não dá, né tem coisas que não tem como controlar isso você, quando você vai iniciar uma obra você tem que ter em mente aí isso na sua cabeça quando você vai fazer uma obra tem muita gente que às vezes o pedreiro não vai um dia, não vai outro começa a ficar triste, começa a achar choveu, já fica bravo pessoal, não é assim obra é desse jeito aqui galera, olha a escadinha você que não nos segue lá ainda no Instagram, pessoal lá no Instagram Leonardo Kitnet tá muito legal o Instagram eu gravo vídeo lá todo dia mostrando o pedreiro trabalhando aquilo que eu não coloco aqui, né por trás das câmaras aqui do YouTube eu mostro tudo lá no Instagram galera, ó finalizou a nossa a nossa escada, tá vendo ficou muito bacana ficou com uma uma subida bem suave, galera tá vendo bem suave mesmo aí gostei dessa escada aqui né olha aqui que bacana galera, tem muita gente perguntando sobre essa escada Leonardo, a medida dessa escada aqui pessoal, esse degrau aqui da minha escada tá vendo ele tá com 26 por 16 de altura é quase que padrão, galera 25, 26 ou 27 o degrau por 17, 16 no máximo 18 é um degrau porque aí fica uma subida, tá vendo suave se você colocar um degrau muito pequeno ou tem que, as pessoas tem que ver quer ver só deixa eu filmar aqui, tá vendo questão do chinelo, tá vendo se você colocar um degrau muito pequeno o que que vai acontecer o seu pé não vai dar claro que essa escada vai ter um acabamento e questão de altura também isso aí tudo pessoal, se você pegar um mau profissional um pedreiro ruim e vai fazer sua escada os degraus vão ficar tudo fora vai ficar tudo mal feito mas se você pegar um profissional bom pode ver os degraus tudo tudo feito bem feito e aí ajuda bastante galera ajuda bastante aí então de repente você tá querendo fazer economia aí de com poucos reais numa obra isso pode te dar um prejuízo gigantesco aí galera só pra você ter uma ideia pra fazer uma escada dessa aqui um patamazinho né dois patamazinhos aqui ah esqueci de falar ela tá com 1,20m aqui de largura aqui bem legal uma escada dessa aqui galera você ainda você vai gastar quase 5 mil reais eu acho que eu gastei 4 mil reais nessa escada aqui ó contando mão de obra material se você for botar madeira vergalhão se você for botar tudo na ponta do lápis pessoal mexer com obra não tá fácil dá mais ou menos aí uns 4 mil reais aí uma escada dessa dependendo da sua região pessoal dependendo da sua região da mão de obra do seu pedreiro né é isso não é fácil você mexer com obra galera mas eu posso te ajudar posso te ajudar e vou te dar algumas dicas aqui no canal como fazer pra te ajudar vamos mostrar lá em cima como é que está ficando lá vamos subir aqui galera vamos aqui vamos mostrar a escada ficou bem legal galera olha eu fiquei com fiquei com pena galera olha nós cortamos aqui vou ter que cortar esse galho de manga aqui tá vendo vamos ter que encortar aqui infelizmente por enquanto nós deixamos aqui olha tá vendo tem muita manguinha o pedreiro tá chupando manga é doidado aí olha mas aqui galera olha já foi retirado aqui todo o Itaipá galera todo o Itaipá já foi tirado ficou algumas madeiras aqui como vocês podem ver essas madeiras aqui é que o pedreiro ó todo já está toda pronta já essa madeira aqui galera eu já vendi toda a madeira como eu falei pra vocês que eu ia vender galera só faltou um pouquinho aqui dessa madeira aqui ó e essas escoras que o pedreiro separou pra fazer esses andames pra rebocar por fora tá vendo você vai acompanhar também aqui no canal e lá no Instagram diário quando o pedreiro começar a fazer os andames pra colocar as madeiras aqui ele começar a rebocar por fora é muito reboco aí já vendi todas as escoras todas as madeiras ou seja eu utilizei a madeira embaixo galera já comprei muita de segunda mão também utilizei na laje de baixo utilizei na laje de cima e ainda vendi ainda a madeira pra você ver o tanto que eu economizei nessa laje de trepar como eu falei pra vocês aqui agora é a parte de reboco por fora eu vou rebocar tudo por fora primeiro né porque tem que usar aqueles andames e os andames eles furam furam a parede né vou mostrar aqui pra vocês o andame ele fura a parede o pedreiro tava falando comigo o que que acontece como você pode ver tá chovendo o xixoto tudo molhado eles colocam o andame aqui fura a lajota pra lá vai furando e do lado de fora eles colocam o andame com as madeiras tá vendo galera pra poder rebocar por fora pra poder rebocar por fora isso aqui tudo fazer um acabamentozinho tudo legal eu provavelmente eu tô olhando aqui eu vou já falei com o pedreiro vou colocar mais uma carreira de lajota aqui porque aí tampa a visão do lado de lá tá vou colocar mais uma carreira já falei até com o pedreiro já isso aqui aqui é tipo assim ele coloca aqui a peça de madeira aqui né atravessa aqui prende ela aqui no teto aqui e do lado de fora ele faz um andame pra poder rebocar tudo aí rebocar tudo já tá tudo pronto e aí o que que você achou desse negócio da laje você acha que a laje é a laje pré-moldada aqui tá 50 reais um metro quadrado da laje pré-moldada aqui como eu falei pra vocês eu bati a laje de baixo bati a laje de cima e ainda vendi toda a madeira essa madeira foi a que sobrou essa madeira foi a que sobrou aqui tem 10 10 peças aqui de teipar pra o pedreiro fazer o andame e tem mais as que tá na escada né porque a escada foi batida essa semana agora e quando o pedreiro tirar também vai ter bastante teipar lá na na escada lá é isso meus amigos tem muita gente que nunca ouviu falar disso né dessa laje de teipar e de repente na sua cidade muita gente falando muita gente nos comentar Leonardo eu acho que as suas contas tá errada e teipar são muito mais caros é pessoal acho que a minha calculadora deve estar errada mesmo porque a laje de cima pra mim saiu praticamente de graça quase de graça porque a de baixo eu já comprei de segunda mão e utilizei de cima e vendi a madeira eu não sei qual calculadora que tá errado pessoal galera e eu vou agora aqui falar uma coisa muito importante pra vocês dar uma dica bem legal e você que tá com dúvida de fazer de obra tá com medo de obra então se prepare nessa nossa dica aqui de ouro pra vocês meus amigos e eu depois que eu fiz lá um instagram vou deixar aqui Leonardo Kitnet link tá na descrição então lá eu tenho um contato mais próximo com o pessoal é muita dúvida o pessoal tá me chamando lá perguntando muita coisa e pessoal um projeto desse aqui de Kitnet gera muita dúvida na cabeça das pessoas muita dúvida tem gente que vai começar um projeto dessa não tem questão noção de espaço vai com arquiteto o arquiteto não tem noção de espaço já que é um projeto já que é um rascunho pronto e você ah Leonardo quanto que dá pra fazer meu terreno é 10 por 20 é 5 por 15 e muitas pessoas com muita dúvida e pessoal e vai fazer a parte elétrica o eletricista 99% dos eletricistas quer botar um reloginho pra cada casa dessa aqui pessoal é inviável você colocar vai gastar muito e as pessoas me chamando perguntando é muita dúvida Leonardo será que dá pra fazer não dá pra fazer tamanho de medida essas coisas e se você tá com essa dúvida você tá querendo iniciar o projeto de Kitnet tem muita dúvida pessoal eu já fiz muita muita obra tem bastante experiência já é a segunda obra dessa aqui casa então eu conheço o caminho das pedras pra você então o que eu resolvi fazer pessoal uma mentoria isso vou acessar você uma mentoria pessoal super barato menos de 200 reais aí uma hora vou fazer chamada de vídeo com você e ali vou tirar todas as suas dúvidas vou esclarecer tudo Leonardo eu quero fazer um projeto nós vamos fazer junto um projeto meu terreno tem 10 por 15 não importa a medida se você me falar a medida do seu terreno e falar o público-alvo eu vou dar pra você a melhor forma possível dentro das normas de prefeitura de tudo que você pode fazer então se você tá com essa dúvida tá com dificuldade quer que eu acompanhe você te ajude a você a trilhar um caminho mais fácil pra sua obra então vou deixar aqui ó e-mail aqui me chama no e-mail ou lá no Instagram também pode me chamar lá vou responder você e nós vamos fazer uma agenda lá né ó os 10 primeiros aí já vão já vão ser agendados então não perca tempo me chama lá que a mentoria vai estar bacana vou tirar todas as suas dúvidas você que tá com dúvida você que tá com medo de obra não tenha medo saia dessas dúvidas e venha pra renda passiva venha de renda passiva eu posso te ajudar eu posso te mostrar um melhor caminho pra você andar galera galera e outra parceria que eu tô fazendo aqui no canal de repente você já tem kitnet você já aluga Leonardo eu tenho 10 eu tenho muita gente que tem 10 tem 15 tem 8 kitnets mas tá dando um trabalho a questão burocrática pessoal se você tem tá questão de cobrança questão de contrato e dessas coisas pessoal fiz uma parceria agora que eu vou deixar pra vocês aqui com acordos isso galera é uma plataforma fantástica vai te dar uma assessoria gigantesca pessoal essa plataforma aí você vai gerar boleto se o inquilino aí atrasar já vai vir um juro incluso no boleto questão de contrato você não vai precisar mais em cartório fazer contrato nada já vai estar lá tudo vai disponibilizar tudo pra você uma plataforma fantástica pra te ajudar entendeu e tem muita gente que tá naquela ainda né ah cobrando vai lá cobrar igual o seu barriga no Chaves entendeu não tem que informatizar as coisas você tem que andar pra frente então se você tá querendo aí é uma melhoria na sua administração de kitnet você quer ó a parceria do canal aqui um mês de graça se você acessar no link aqui a parceria da acordos no canal um mês de graça pra você vai lá e faz um teste com a parceria nosso amigo lá vai te dar toda atenção vai te explicar tudo detalhe por detalhe agora você não tem desculpa pra poder investir e viver de renda passiva ou você quer ficar aí esperar 65 anos pra você quem sabe aí conseguir se aposentar com um salário mínimo ou dois salários aí ou você quer viver de renda passiva a escolha é sua a hora agora pessoal eu vou mostrar pra vocês a obra lá por trás eu só mostro a obra aqui pela frente vou mostrar lá por trás pra vocês aí muita gente a galera lá do Instagram já viu já vou mostrar pra vocês agora a obra lá por trás galera meus amigos eu geralmente só gravo lá na parte da frente né aqui atrás aqui das kitnets como vocês podem ver aqui na rua quase nunca gravo na primeira vez aqui né pessoal olha só aqui é a altura do meu terreno veja o tanto que eu aterrei do meu terreno olha o terreno do vizinho aqui como é que está e aqui você pode ter uma noção aqui eu vou subir mais uma carreira aqui de lajota tá entendendo colocar lá em cima uma área de ventilação veja aqui as clarabóis como é que vai ficar pessoal uma área de ventilação excelente entre uma e outra essa aqui também é uma diferença lá das minhas outras kitnets olha pra você acompanhar pessoal isso aqui depois de tudo rebocadinho tudo bem feito vai ficar muito bacana e você vai acompanhar aqui no canal olha só a diferença lá das minhas outras kitnets olha só o tanto de iluminação e de ventilação como é que vai ficar bacana isso aqui tudo depois de pronto e aí o que você achou aqui pode deixar aqui embaixo nos comentários então essa é a parte de trás aqui galera da nossa kitnet e agora você não tem desculpa para iniciar a sua obra está precisando de ajuda está com dúvida nós podemos te ajudar e você não é inscrito ainda no nosso canal se inscreva aqui no nosso canal ative aquele sininho ali acompanhe as dicas aí do nosso canal acompanhe a nossa obra nos segue lá no instagram lá no instagram está muito legal o dia a dia da obra você pode fazer perguntas estarei te respondendo tudo lá e agora sim pessoal você agora é um kitneteiro com um grande potencial para poder desenvolver o seu projeto nós estamos aqui para te ajudar pessoal fique com Deus todos aí e até o nosso próximo vídeo galera galera